Salve rapaziada, voltando aqui com o Blackfrag. Vamos ver aqui, temos 300 e pouco. Vamos vender alguma coisa aqui. Vamos vender a carga, vamos vender açúcar. Cara, vocês tem que vender porque acumula. E se chega uma certa quantidade, vocês param de pegar. Eu tinha notado isso depois, entendeu? Então é sempre bom estar vendendo em algumas cargas para ter o que ganhar. Se tiver uma batalha e não tiver um lugar para carregar, você acaba não ganhando. Então é bom sempre estar vendendo alguns índices ali para poder estar adquirindo dinheiro. Vamos para o... Mano, olha isso! Só tem bichão, filho. Se eu cair naquele meio, ele já era. O menorzinho ali é 23. O que é isso, cara? A frota que está... E isso aqui? Man ou Ma? Tem metal para caralho. Vou sair de perto dessa frota aí. E vou tentar... Vou tentar tomar o próximo... É muito, velho. Olha isso, cara. É muito, cara. Não daria para enfrentar todos os jogos nem se eu quisesse. Porra, tá maluco? Notaram que eu estou com a minha... Minha vela vermelha, né, galera? Gostaram, né? Quiserem deixar dicas também no jogo, é bacana. E que até mesmo se eu não for usar dicas, quem for jogar depois pode utilizar as dicas. Então você põe... Quem já jogou, conhece, deixa novas dicas aí, né, cara? O que é isso aqui é um barco? O que é isso aqui é um barco? Lá nível 6. Tem um queimado de nada. Quem vai querer arrumar confusão? Tem um barquinho que gosta de arrumar confusão, mas não sei o que é o caso desse. Ele está fugindo. Eles estão perto demais, senhor. Hora de mandá-los ao inferno. Uma... FUGOS! FUGOS! Cuidado! Estão na fila do inferno. Não sei se vai ser fácil tomar esse... Esse posto avançado aí, né? Conhecido como forte. Ó, tem embarcações próximas, mas nem por baixo. Não vai preocupar a gente, mano. A bombordo, senhor. Algum tipo de carregamento por lá, senhor. Vou tentar chegar na lateral, mano. Se eu chegar de frente... Depressa! Vamos, suas lesmas! Forte avistado, capitão! O capitão já me viu. Mandai esses ineptos ao fundo! Maldição! Estás louco, capitão! Droga, velho! Olha isso! Estou longe pra cana da ilha, mano! Fogo! 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 Recarregando! Fogo! Pronto para atirar! Fogo! Estamos na mira dele! Fogo! 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 Estão atirando! Trazem-nos para um fecho de aço! Forma! Porra, mano! Os caras entraram no meio da briga, velho! Que isso, brother! Atrapalhou a porra do meu negócio, mano! E a torre vai voltar a se recuperar, velho! Com certeza, mano! Meu sangue vai continuar baixo! A torre vai voltar a se recuperar! Olha o que eu estou falando! Meu sangue vai continuar baixo! Com certeza, mano! Foda! Vai, caralho! Pula essa porra aí! Tomei! Fogo! 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 Estão disparando contra nós! Fogo! 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 Quase pronto, senhor! Fogo! Aquele é seu ponto mais fraco, capitão! Fogo! Capitão, acerta a ferro lá que ele vira coral! Fogo! 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 Tirai-nos do vento! Fogo! Se tomarmos mais uma, afundamos, capitão! Fogo! Não deixar afundar! Fogo! Fogo! Olha, capitão! Se o cara não acertar a gente aqui atrás, otário! Mano! Porfa, que foda esse posto, hein! Tem um babaquinho aqui, ó! Puxa esse otário aqui pra gente! Só tomar esse otário aqui, ó! Tragam para a morte! 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 Vou mandar pra Loqueno. Eu ia vir na vorda, mas eu posso ser a capitão. Eu não sou imarinheiro. Eu não sou imarinheiro. Eu sou... O que? Preciso de ferro, mano. Deixa eu ver quanto de ferro que eu tô. Preciso de 500 de ferro. Tô com 380 ainda. A minha velha é vermelha, queridão. Tá de bobeira. Respeita o topo de Lille. Ficai parados, rapazes. E saia os punhos de vela. Punhos de vela das gáveas, soltai-as devagar. Tomar mais um posto aí. Porra, sai. Vai, caralho. Sobe, porra. O boneca, às vezes, ele... Tipo assim, tem coisa que acontece já aqui que tu pensa... Caralho. Isso. Caraca, as mãos dentro de posição. Não usa arábatano em guerra, caralho. Aí, rapaz. A gente tá tocando. Vai lá. Que guerra passou! Deixa eu ver o que vai... Tá bem me vendo. Calma, sua cara! Calma, seu cara! Eu sou um homem inocente e amável! O nosso pai está em os fielos! Vai caguar, né? Quédate onde estás! Ei, tu, alto! Puedo abatir-lo de um tiro! Caramba! Caramba! Tentas deixar-nos atrás, gusanos! Isso nem o sonho! Caramba! Vai embora para pegar a munição desse objeto! Vamos executar, filho, você maluco! Ah, já se entregaram, já! Acho que eles não estão reagindo, porque eles já se entregaram! E aí, meu querido, tudo bem? Isso não vai acabar bem! Não mesmo! Tomamos mais um posto avançado aí! Mais um... Mais um forte, vamos dizer assim! Galerinha, fechando por aqui, muito obrigado! Não esqueça de deixar aquele comentário delicioso e aquele like supremo, beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo! Valeu, fui! Qual vai ser o próximo? Quem sabe! Caralho, lembrando que tem dois aqui, ó! Dois navios lendários! Tem um aqui e um aqui! Esse é fogo, mano! Muito forte! Muito forte mesmo! Próximo vídeo! Próximo vídeo não! Depois eu vou tentar tomar eles! Ah, tem mais um aqui! Eu não tinha visto! Muito forte mesmo! Já enfrentei eles! Só para ter ideia, a bola de cama deles sai pegando fogo! Pegou na vela já era! Forte abraço a todos e até o próximo vídeo! Valeu, fui!